E aí galera, beleza pessoal? Tudo certo? Tamo com o Michael aqui, ele tava curtindo uma piscina, ele tá de chinela, bermudana E bom, vamos aqui, nem lembro que missão é essa agora Vamos lá de fora aqui O que é ruim com você, fumando na minha casa? Você sabe, desde que aquele palco psicótico de você se tornou, você se tornou um fio mais maior Obrigado, seu apoio em meus tempos difíceis significa o mundo para mim Eu te apoio, eu deixei tudo para vir aqui com você, e ainda, esse cara louco se tornou Eu vou lidar com isso Como? Eu não sei Ah, você sabe, deixe ele de longe de mim e as crianças, você cabra de mal, cabra de mal Alguém disse yoga? Não, eu acho que ela disse cabra de mal, cabra de mal Olá, amor Namaste, Amanda, estamos prontos para praticar? Oh, sim, ela é muito centrada Você sabe o que eu vivo com? A cabra de mal, com problemas de mal, e amigos Não é que eu estou tão ansiosa Você também, por favor Namaste Nós praticamos Miguel, nos damos, por favor Não, por favor, não Não, por favor, não Não, o yoga é para compartilhar Vem, vem, Miguel, vem Ótimo Então, fã Se você puder me fazer tão feliz e mellor como minha esposa, seria um trabalho bem feito Nós estamos todos nos próprios, Miguel Eu não tenho dúvidas, por que ela está conduzindo um tanque nela Talvez, para lidar com sua hostilidade, Miguel Agora, aqui é bom Nós temos o sol E o moribundo O arco O arco Agora, nós começamos a colocar o arco No arco Isso Nós começamos cada sequência É virar o culpa à terra Ou Mão 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 2 3 É perfeito Agora, Miguel Mão 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 Isso vai ter que fazer. Agora vamos fazer algo mais complicado. Às vezes, quando eu faço essa pose, eu pego incontrolável por horas. Você sentiu essa emoção dentro? Vamos lá! Ahahahah! Michael, nos acompanhe. Eu me sinto que estou canalizando malvão agora. Você não consegue respirar, não é? Você não consegue respirar? Ele tem uma grande força para alguém, que é totalmente morto. Esse malvado não esquece de respirar. Depois, você pode mostrar um estripper como flexível você está. Desculpa, Michael. Desculpa. Você sentiu isso? Desculpa. 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 Eu estou sentindo algumas emoções. Tudo bem. Lembre-se, filhos. Não se preocupem os desconheiros. Nós somos os desconheiros. Conte-nos, Amanda. Desculpa. Eu não acho que Michael não está com isso. Hum... Você vai te impressionar? Plank. Plank. Chataranga. Chata. Sim. Aula de yoga, galera. Aula de yoga, galera. Desculpa. 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 Desculpa, Michael. Desculpa. Desculpa. Você tem que começar a espetá-los, Amanda. Você tem que ser傷ado. Esse controle do Playstation está escorregando antes dele. Desculpa. Desculpa. Desculpa, Michael. Desculpa. Agora, se pudesse apenas pegar o Trevor na yoga mat. Desculpa é quase o mais importante. Você não pode ver, não? Desculpa. Aula de yoga está vibrando, mas ele escorrega mais ainda. Na pontinha, velho. Saco. O controle está sem grip nenhum. Você está muito louco? Eles funcionam, sim? Isto é o que eu estava falando. Você não pode ver como bloqueado ele está? Pega o ar e não se desculpa. Você está suave, Michael? Isso são todas as impuridades que estão saindo. Desculpa, por favor, Michael. Muito bom. Agora, deixe-o. Não é melhor do que roubar, murder e ser uma espada? Desculpa é quase o mais importante. Você não sabe? Desculpa. 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 Olha a concentração na sua face. É como um gorila com um celular. Desculpa. Você chegou um longo caminho hoje, Michael. Sim, depois você vai chorar como um bebê. Sim, certo. Suas chakras estão completamente bloqueadas. Não se preocupe com ele. Show-me a direção, garoto. Estou feliz que nós nos ajudamos com a sua impotência, Michael. O que você disse? Suas energias sexuales foram bloqueadas por muito tempo. Volte para o meu palco. Volte. Volte. Oh! 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 Ei! Enough com isso! Yoga é a resposta, Michael. Mas qual é a pergunta? Por que eu sou um moron? Nós vamos sair e nunca voltamos. Boa! Você está em si, você patético psicopata. Ah! F*** você! And that! Bonnie! French! F*** Yogi! Jimmy! Você ainda está aqui? Está no meu quarto do Jimmy. James! Vá fora! Oh, sim! F*** você! Você sabe o que? Se tivesse um botão de rapa, eu estaria usando você agora. Apenas que... Você é um f*** e você gosta desse tipo de f***. E então... Eu... Eu só vou rapar sua mãe em vez. Boa TV. Eu paguei por isso? Sim. Você tirou o outro, não é? Vamos lá. Eu quero ir para uma direção. Eu tenho que encontrar um amigo. Ok. Ok. Então eu vou encontrar ele com você. Vamos lá. Eu quero sair da casa. Eu não vou embora. Vamos lá. Isso é f*** e f***! F***! Você tenta molestir seus amigos online é f***! Eles não são meus amigos! Eles são os únicos que você fala! Vamos lá. Agora vem aquela viagem, né? A edição dos palhaços, né? Burger Shot? Não. Ele fica loucão. Olha lá! Até o Burger Shot. É bom ver que os filhos ainda estão ficando com os hambúrguinos. Eu e os caras... Nós iríamos para o diner depois de aula todos os dias. Vamos comer milkshakes... Fries... Por favor! Você sabe, você está realmente me caindo. Eu estou tentando se relacionar com você. Não! Você está tentando me levar para uma jornada de nostalgia. Você é tão clichê! Ah! Dizem o doce, jogando, 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 jogando... corretamente. Mas... Por que você acha que estamos aqui juntos? Porque você está assustado, assustado, por estar alone? Oh! Agora você está um psicólogista de armadilho. Justo como os restos da vida. Estou realmente precisando encontrar meu amigo? Sim. Estou realmente. Então, por favor, não se esqueça. Por uma vez na sua vida, não se esqueça. Não se esqueça. O que ele é? 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 É meu pai. Oh! Tudo bem! Sr. DeSanto! Ah, você é o garoto que vende o jimmy pot? Ah, jimmy, mano. O seu pai é engraçado, mano. Vamos, faça essa coisa e vamos lá. Oh, sim. Você tem essa outra coisa? Oh, sim, sim, sim. Vamos, mano. O que é? 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Isso é o que estamos fazendo? Jesus, f... Eu estou chamando legal notícias. Ok, então. Agora o que? Vamos, vamos, só voltar à casa, por favor? Vamos, 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 vamos. Então, quer uma bebida? Estou conduzindo. Porque normalmente você é um tipo de entre as linhas brancas, amigo do pedestre. Tudo bem, dê-la aqui. Eu vejo alguns caras ruins, mas você? Ok, sua turnê. Talvez quando vamos embora. Ah, quem é o quadro agora? Quem é o quadro agora? Estou aberto. Você está bem? Não. Realmente? Isso não é... Olá? Você é apenas paranoia? Isso é essa paranoia. Isso é totalmente justificado. Você deveria ver. Eu tenho que pegar. Não, você não está funcionando direitinho. Estendido no meio da rua. Não mas vão ver! Não, não. E aí, é muito usido. Tarde e podre. É um pedro de banquinha. O que você quer, Micromer? Eu sempre pensava que eu era um bom homem. Bateu a cabeça na parede. E aí, o que acontece agora? Nem lembro. Faz tanto tempo. Por favor. Nossa, tá zoadaço. Como se eu fosse pegar essa bicicleta, né? Pegar um carro mesmo. Vem cá! Oh! Caramba! Você é meu! Você está brincando? Eu gosto desse carro! Nossa, quase que ele subiu pela parede. Nossa, quase que ele subiu pela parede. Beleza, mudou de carro novo na garagem agora também. E aí, já tinha um carro aí. Para do lado. E aí... Eu estou de volta! Michael! Eu acho que você finalmente perdeu sua mente. O seu comportamento recentemente e a empresa que você está mantendo já me deu muito preocupação. Agora você está atacando o meu Fabian, que é um amigo próximo. E então, Jimmy disse que você tomou drogas while driving ele em seu carro. E aí... Nós decidimos para ir embora por um tempo. Você promete que você muda, e você não mudou um pouco. Eu sei que você diz que eu sempre acto como eu estou em um filme. Mas isso não é isso. Eu acho que eu vou falar com um advogado. Eu estou realmente confuso. Por favor, não tenta nos contactar e não tentar nos matar. Amanda. O que é isso? 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 Alguém falou yoga. Não. Não falaram em yoga. É... Só não consegui o tempo, nem o... Eu errei ali no meio porque o botão escorregou aqui. Tá muito escorregado os botões. Depressão, né? É isso aí galera. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de deixar um gostei nesse vídeo. E um favorito também. E se possível compartilhe. Beleza galera. A gente se vê no próximo vídeo de GTA. Aquele abraço. Valeu. Tchau.